A gente já vê as motos por aqui posicionadas, um bebê ali já aprendendo o ofício, vamos dizer assim, já nasce andando de moto. E aí são as motos que a gente vai ver daqui a pouco, brilhando, fazendo as manobras mais radicais possíveis, passando na telinha do seu celular. Vem aqui que eu vou tentar achar. Eu acho algum piloto aqui? Tá procurando? Será que eu tô achando algum piloto? Acabei de achar? Tô com sorte. Tá vindo? Enquanto isso a gente vai conversando. Enquanto chega o piloto a gente vai aqui. Já grudei aqui, não vou soltar mais não. Tô meio ruim pra falar. Só fala pra gente o seguinte, você hoje vai mostrar o que pra gente? Ah gente, vai ter um monte de manobra aí, mais de 60 manobras aí, tudo pro povo aqui do kart aqui. Serão mais de 60 manobras hoje acontecendo aqui? Ah, vamos tentar fazer uma por aí, 60 manobras. Uau! Então o show, vai dar um show à parte. Um show à parte pro povo aqui do kart aqui. Fala o seu nome pra gente, pra que a gente possa conhecer direitinho. Meu nome é Ed Camargo. Você vai fazer mais ou menos por volta de quantas manobras? Ah, a gente faz aí aqui intercalado, né? A gente faz umas manobras, depois entra outro piloto, depois com outras motos, tudo diferenciado. Vai mudando tudo da hora o show. Vocês vão sentir... Então é show de quem sabe faz ao vivo. Vocês vão sentindo a ideia, o público e vai mandando... E vai acontecendo as manobras aí. Vai mandando as manobras que o público fica arrepiado de ver aí. É manobra aquelas que a gente roi e acha que a pessoa vai se esfolar toda? Vai se esfolar toda. É isso aí mesmo. Que delícia, e tudo isso acontecendo no nosso cartório. Vocês viajaram quanto tempo aí? Então, a gente tava num evento ali em Ubatuba, e a gente deslocou ontem à noite e chegamos aqui à tarde, né? E já montamos toda a estrutura aqui pra rolar o show hoje à noite aqui. É pra sentir pulsando. Lógico. Olha que máquina. Olha a máquina. Tudo preparado pra show. Tudo preparado? Uma moto dessa, ela não vem prontinha? Vem, ela vem prontinha? Não, a gente modifica toda ela. Ela é toda... Toda modificada pra o show. Dois, três, quem tá feliz, solta o grito! Aí, vamos lá, Lidi. Solta estilo autogiro pra gente. A galera começando a se animar. É autogiro na pista. Autogiro, se liga só no estilo do jogo. E não é pouco como se fosse um forte solto no rosto, Mas eles são da paz, além do mais, Portadores do bem. Estão se preparando. Dando aquela expectativa, aquele suspense, aquele friozinho na barriga. Pra iniciar. Iniciando com chave de ouro, com estilo... Autogiro, show. Autogiro, show. Na sua tela. Pela perfeita de barro. Solicita de barro. Que liguem seus aparelhos celulares. Avisem seus amigos. Mandem torpedos aos seus inimigos. Causem inveja ao mundo. Porque, a partir de agora, vocês fazem parte do show da equipe... ProTorque Autogiro, show. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Muito prazer. Meu nome é Oliver. Sou locutor oficial da equipe para a TARC Autogirozão. E, a partir de agora, nós convidamos os pilotos para as suas motos começando com ele. Pilotando a CBR 600RR, Marcelo Fernandes. Na CB300, Ed Camargo. E na Fogo NX 400, para completar o time, Gustavo Silva. A partir de agora, a galera vai curtir todas as emoções com a Internacional Living Team. Direto da cidade de São Paulo, para a cidade de Itajubá. A galera vai curtir todas as emoções. O espetáculo em duas horas começa agora. Prepara o seu coração e deixe a adrenalina por nossa conta. Porque, a partir de agora, na pista, está com vocês a equipe ProTorque. AutoGirozão! Opa! Vamos lá! Estamos abertos aqui ao início. Ao início das manobras do AutoGiro. Fazendo reconhecimento da pista. Selecunda, selecunda. Mas, a partir de agora, os pilotos aquecendo os pilotos. A partir de agora, os pilotos aquecendo os pilotos. E no lado dos pilotos... Do outro lado do Marcelinho. O atual em Barcelona. O nosso BR 600. E agora a galera quer ver. Quero despedir. Vamos lá! Vamos colocar a mão por cima! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E as fotos vão dando show, realmente. A CIDADE NO BRASIL 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 É profissionalismo passando diante dos seus olhos, e agora com o quadriciclo. No quadriciclo agora, dois pilotos andando em duas rodas, é muito profissionalismo, e é saber o que está fazendo, não é? E a galera vai realmente ao delírio, é o autogiro show! Lembrando que os quadriciclos aí tem 450 cilindradas, galera que gosta de tria, conhece, é o mesmo motor da CRF, 450 cilindradas. Foi dito que o quadriciclo tem mais de 400 cilindradas. E agora vai o piloto andando, a força das 300 cilindradas, segura ninguém! Por que a galera agora vai conferir o piloto Ed? Levantou a pé na esquerda, colocou o pé no suporte traseiro, agachadinho, girou no 360 e recebe os aplausos da galera aí! Parou o seguinte, Ed! Segura, garoto! Por que agora não vou fazer do lado de cá? A galera desse lado quer ver, eu quero ver também! Então vem, garoto! Coloque a moto no bracinho e vem! Pouco a pouco, as manobras vão ganhando mais grau de dificuldade, olha aí! Cada hora, cada hora, cada hora mais ficando melhor! A força das 300 cilindradas e o Gustavo na fauna, NX 400. Um atrás do outro, no domínio, no equilíbrio, continua Ed e o Gustavo! Olha só os dois pilotos! E quem gostou para a aplausa? É incrível para dar que a Almeida gerou o show no oferecimento da Motu! Olha o ilumbrificante da moto! Um pouquinho do que é realizado nos campeonatos de Willys! Olha só o Marcelinho! Mandando aí uma sequência, uma pequena sequência de manobras! Quase ser o R600! A galera pressiona o terceiro piloto! Olha só! A dificuldade! Colocou o pé no suporte traseiro, subiu para o garupa, girou, contornou e contornou essa máquina pesadíssima! Vem pra cá, Marcelo! Vamos fazer do lado de cá agora! Vem! Olha só! Entrou na manobra Zarin! Sentindo outro horário! Os dois pés agora no suporte traseiro! Colocou o pé no suporte lateral, levantou a perna direita! De base invertida! Colocou o pé no suporte lateral, levantou a perna esquerda! A galera prestando atenção! A habilidade do Rio! Olha o Marcelo! Todo mundo junto! Vai! Um! Dois! Três! Ah, você vai me gostar! Um! 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 Se ligue no replay! Não pode perder! Auto Giro Show! É isso aí Marcelinho, manda super bem! Vem Marcelo, RL! Pro Giro! Grande Marcelo! Opa! Opa! O que você tenta aí realizar a manobra com o Valencia, não é? Tem manobra que a gente aponta aí, tem manobra perigosa! Beleza? Vamos lá! Na hora de amanhã estaremos em Caxambu! Aqui na Gerais! Agora o surfou! E o surfou pra galera, né? O Bizarro! Tá faltando esses quatro cenas! Vamos lá, Gustavo! Replay! Vamos lá, garoto! Replay aí! Pra quem perdeu a manobra! Uou! Ainda tira uma onda em cima da moto! Vem! 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 Aí! Banda um beijinho! Tchauzinho! Essa manobra é o seguinte! O piloto se equilibra só com a roda dianteira no chão! Vamos ver agora do lado legal os três juntos! Vem no trio! Ficha liberada! Levantando a roda traseira! Você equilibrando só no freio dianteira! Foi outro! Olha só o giro! 180 graus! Subindo ainda! Agora, você vai ver o show com apenas uma roda! Ele tá sem a roda dianteira! Sem a suspensão, sem roda! Olha só! Você está vendo aí pelas imagens! Vamos ver o que ele vai fazer! Com apenas a roda traseira, moto! Olha só! Olha a habilidade! Tá sem roda, moto! Sem a roda dianteira! Não! Olha mais aninho! Aí! Girando! Girando pra galera! Olha aí! Jogando o troco de lado pra nada! Com aquela equilibrada! Levantando a perna esquerda! Continuando a moto pra cima! Mais de um minuto com a moto pra cima! Sem a frente! Ele merece os aplausos! Vem pra camisa, Ed! Olha o seguinte! Vamos fazer aquela paradinha! Pra receber o carinho dessa galera! Vem, Ed! Vem! Parando com a moto pra cima! Vem! Aquela paradinha! Música Música Beleza! Vem, Ed! Efeita Juban! Sempre nos eventos! Pra transmitir pra você as melhores emoções! Aplausos! Opa! Esse foi o alto giro que vocês acabaram de acompanhar! Alto giro Show! rodando show aqui de adrenalina, de esporte, de competência. Eles que rodam Brasil e América Latina e hoje esteve aqui ao vivo no dia 4 de setembro pela TV Itajubá no 37º Enduro da Independência, que começou em Ubatuba, hoje Itajubá, amanhã Caxambu e a final em Lavras. Eu vou agradecendo vocês pela companhia, pela TV Itajubá, viu? Vocês que estevem acompanhando com a gente, quem não pôde ver tudo, vai ficar editado aí, ok? Vocês estão pela TV Itajubá, não percam, o TV Itajubá sempre podendo cobrir para vocês todos os bons eventos da cidade e da região. 37º Enduro da Independência da Praia, a Montanha. E aí a gente termina a nossa transmissão com esse show de esporte, show de adrenalina, show de coisas boas e acompanhando o 37º Enduro da Independência. Nós vamos ficando por aqui, eu, Drica Costa, te deixo um abraço e nos acompanhe sempre pela TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Até a próxima. Até a próxima.